O grama ou a grama? O alface ou alface? O dó ou a dó? Se algum desses artigos te confundiu, não é difícil, tá? Porque a classe de palavras, a artigo é a menorzinha delas, mas pode causar muita dificuldade na sua interpretação, no seu entendimento. Então não subestimem os artigos e vem comigo que eu vou te ajudar a entendê-los. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, que dá o da Shai. E no vídeo de hoje eu trouxe os artigos para vocês. Sim, Shai, os artigos. Ah, mas é tão simples, é uma classe de palavras tão fácil. É uma classe de palavras tão fácil. Por quê? Primeiro que elas são divididas só em duas classificações. Ou é artigo definido ou é artigo indefinido. Os definidos, o, a, os, as. Os indefinidos, um, umas, uns, umas, tá? Mas não é só isso. Tem muita coisa além disso. O artigo te ajuda a definir se a palavra é masculina ou é feminina. Ajuda a substantivar verbos e outras expressões. Te ajuda a entender palavras que tem plural e não tem plural. Quantidades, proximidades e por aí vai. Então, pra isso, eu preparei esse vídeo, onde eu vou te ajudar com todos os pontos do artigo. E você nunca mais vai olhar para o artigo quando vamos sendo aí um simples A, um simples O. O artigo é muito mais do que isso. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa notificações, porque todos os dias, às 15 horas, tem vídeo novo de língua portuguesa, português para concurso, redação, Enem e dicas diárias, porque eu quero ver todo mundo desse Brasil falando cada vez melhor e escrevendo também cada vez melhor. A primeira classificação do artigo tem a ver com a indicação do gênero das palavras, tá? Quando eu falei pra vocês o alface ou a alface, um dó ou a dó, tá? O dó, a dó é a indicação de gênero, tá bom? Pra gente começar, que eu tenho que dizer assim, ó, a alface está fresquinha. Porque se eu digo, comprei um alface fresquinho, eu tenho três erros de concordância aí, né? O alface fresquinho perde ponto na concordância da coesão, da coerência, tá? Por quê? Porque alface é feminino, tá bom? Então é muito importante que você olhe para o artigo que ele vem definindo o gênero. Assim como a palavra dó, eu não digo assim, ai, tenho uma dó do meu amigo. Não, eu tenho um dó do meu amigo. Por que tudo isso, Chay? Porque o gênero da palavra é definido pelo artigo. E eu preciso decorar, Chay? Não, mas eu preciso conhecer várias palavras e entender quando eu uso o ou quando eu uso a. Porque nesse caso aqui, ela não tem o poder de mudar o significado. Ela tem o poder só de indicar feminino, masculino e fazer as concordâncias. Bom, segunda coisa é que o artigo pode sim mudar a semântica da palavra. O que é semântica? Semântica é o significado. Eu digo a palavra capital. Dependendo do artigo, ela tem dois significados. O capital, o dinheiro. A capital, a cidade mais importante daquele local, o centro administrativo, enfim. Se eu digo grama. O grama, peso. A grama, a plantinha. E aí, toda concordância que implica disso, né? Eu vou dizer, quero quatrocentos gramas, tá? E não quero quatrocentas gramas, não. Quero quatrocentos gramas. Por quê? Porque é o grama. A grama da plantinha, posso falar, comprei, não sei nem se é pé, comprei quatrocentas gramas. Comprei vários gramas mesmo, a planta, tá? Então, cuida. Porque o artigo, se feminino ou se masculino, indica o gênero da palavra. E, se feminino ou se masculino, pode mudar o significado de uma palavra. Terceiro uso do artigo, ele também pode indicar número. Sim, porque algumas palavras nós utilizamos comumente no nosso dia a dia, apenas no plural. Ónibus, por exemplo, parece o plural pra gente, né? Mas eu digo, o ônibus, só tem um. Ou então, os ônibus, porque tem mais do que um. Eu, mudando o artigo, eu faço uma ideia numérica. Chai, mas pra numérica eu não uso os números? Sim, mas eu digo, os ônibus. O ônibus, um só. Eu não tenho outra derivação para a palavra ônibus. Então, eu faço a modificação no meu artigo, que é o que vem antes. Tá vendo o quanto o artigo é importante? E, às vezes, a gente julga que ele é só o, os. A, as. Um, uma. Não é só isso. Uma coisa que eu quero que vocês cuidem é que algumas palavras, assim como eu falei, ônibus, só são usadas no plural. A palavra óculos, por exemplo. Óculos, você vai dizer os óculos. Por quê? Uma lente é um óculo, outra lente é outro óculo. Como você utiliza os dois juntos, são os óculos. Assim como a palavra parabéns. Vem por origem a palavra parabéns singular. Mas você não diz parabéns pra você. Você diz parabéns pra você. Vou te desejar os parabéns. Vou te desejar várias coisas boas. Vem nesse significado. Vem junto a isso. Você utiliza sempre no plural. A diferença é que a palavra ônibus não é plural. Vai depender do artigo para trazer o plural ou não. Já a palavra parabéns e a palavra óculos, sempre acompanhadas de plural. Os óculos, os parabéns. O quarto uso dos artigos, olha só. Ele também pode indicar proximidade. Chai, artigo também vai indicar distância agora? Sim. Distância, eu digo assim, ou tempo. Eu digo assim, olha, ele deve ter uns 30 anos. Mais ou menos, aquela quantidade de 30. Ou eu digo assim, olha, estou a uns 100 metros da praia. 100 metros, ou seja, ele vai significar mais ou menos, né? A indefinição do artigo também vai indicar mais ou menos. Então é muito importante que você olhe para esses artigos que são tão bonitinhos e veja a pluralidade que eles têm em uma única palavrinha pequenininha. Essa abundância de significado que acaba trazendo. E muitas vezes as pessoas nem param para pensar nisso e não estudam o artigo. Então quando chega numa ideia de interpretação, nem sabem que muitas vezes eles podem ocupar todas essas diferentes variedades semânticas. A quinta utilização dos artigos, que eu gosto muito, é para exaltar alguém. Eu posso dizer assim, ó, ele é o jogador. O jogador. Ou seja, o melhor. Exalta. Se eu digo assim, ele é um jogador? Beleza, ele é um qualquer jogador. Ou se eu digo, olha, ele é jogador. Ok. Mas eu digo ele é o jogador, significa que ele, na minha concepção, é o melhor, é o cara. Então ele exalta, eu digo, olha, ela é a professora. Ou seja, ela é muito boa. Eu digo assim, a Shai é a professora. Ou seja, muito boa. Tá? É importante que você entenda isso, porque já se liga com outra utilização que é de proximidade afetiva. Eu digo assim, o Pedro chegou. Eu conheço o Pedro. Mas eu digo assim, um Pedro chegou, eu não conheço o Pedro. E se eu digo, Pedro chegou, sem nenhum artigo, também indica que eu não tenho nenhuma afetividade ou proximidade com aquela pessoa. Tá? O artigo um ou o, uma, a, também vai te ajudar a perceber no discurso se aquela pessoa tem algum tipo de conhecimento de quem ela está falando. O Pedro chegou, conheço ele. Pedro chegou, não tenho muita proximidade. E se eu digo, um Pedro chegou, eu não sei de quem eu estou falando. E por fim, se você já assistiu o meu vídeo de porquês, você vai entender essa utilização do artigo. Artigo substantiva palavras. Isso mesmo. Ele transforma verbo em substantivo, ele transforma porquê em substantivo. Como assim, Shai? Lembra quando temos o porquê junto e acentuado? Que eu falei pra vocês, acompanha a marcação de artigo? Porque ele vira o porquê. Um porquê, ele vira algo. Assim como eu digo assim, hum, viver é muito bom. Verbo, verbo, mas eu digo, o viver daquela mulher é fantástico. O viver sendo algo. Então, todas as vezes que eu quero transformar as palavras em substantivos, eu vou precisar que elas estejam acompanhadas de um artigo. Sempre, Shai? Sempre. Meus amores, espero que vocês tenham gostado e entendido desse vídeo de artigos. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim que eu respondo todos os meus comentários. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Me procurem no Instagram. Tem dica todo dia. Assim como no TikTok também, tá super legal. Um trabalho bem bacana. Aguardo vocês no vídeo de amanhã às 15 horas. Lembrando que tem vídeo no canal novo todos os dias, melhorando a sua língua portuguesa. Indica pros amigos, indica pros seus filhos, indica pros seus colegas. Beijo, beijo, beijo.